Filmei minha avó jogando de terra Eu vou ensinar a senhora a jogar GTA A GTA simula a vida real Ah gente, você não quer mexer com isso não Gustavo Aqui não tem de padre assim De coisa de igreja não Não, é Aperta aqui ó Aperta aqui ó O dedo aqui Aí aqui você controla Olha lá, agora ela vai Aqui não, você controla, vai bater o carro Vó Olha lá Não, é pra arrebentar mesmo Olha lá ó Chegou a moinha O que? Seu filho passando Não Não, avó que que é isso? Eu gosto de ver isso O que? Os 30 apanhados Uma senhora falou que é pecado, não pode A venda tá rindo Não, joga a vó do céu Olha o jeito que é, pega não gosta Tá apanhando vó Ah não, vou ver briga, eu gosto de ver briga Você gosta de ver briga Ah não, eu gosto de ver, olha lá Não, mas a senhora tá apanhando vó Aí Roubou o carro da mulher E a mulher tá lá dentro Ela saiu, olha lá Aí ó Mas o carro vai pegar ela Não, ela tropelei gente Matou gente Não, Fernando Vamos achar Olha lá, Fernando Olha o que você vê o que o Gustavo fica mexendo É violência pura Por isso que tá assim Fim batendo em pai, batendo em mãe Não respeita ninguém É isso que eles ficam assistindo nessas coisas É isso que eles ficam assistindo nessas coisas É isso que eles ficam assistindo nessas coisas